O gosto é meu voltar à Fagula Letras do Universidade do Porto, num dia de São Martinho, ainda se cumpra a tradição e a verão no dia de São Martinho, a pandemia não mudou tudo, e antes de começar, queria começar como devemos sempre, nas comunicações com a gratidão. Eu trouxe a gratidão que está à porta do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. Esta gratidão tem destinatários muito definidos. Quero agradecer à professora Zulmira Santos as palavras da apresentação e o acompanhar o meu percurso de investigação desde o princípio também, desde a licenciatura. À doutora Paula também agradecer todo o apoio por e-mail nas preparações destas oficinas e a todos aqueles que hoje vieram aqui, tiraram um bocadinho do seu tempo para nos ouvir, a quem vai fazer a apresentação. Vou tentar ser muito breve e vou começar por vos propor um exercício de imaginação coletiva. Então, imaginemos a reação de um estudante de mestrado ou de doutoramento, que frequenta um seminário de estudos camonianos, se lê-se esta citação do brilhante Jorge de Sena, e cito, é explosivo como tudo o que é Jorge de Sena. É evidente que se pode ser um estudioso dessa literatura, sem mergulhar em áreas tão explosivas como a dos estudos camonianos, onde uma pessoa arrisca a sua reputação, ou se arrisca a não criar reputação nenhuma, visto que terá de ir contra autoridades estabelecidas, ideias arraigadas, interesses políticos e até comerciais. Camões é, mais do que qualquer outro escritor português, um establishment em que a pessoa pode ser admitida se for cautelosa, reticente, humilde e respeitosa do que tem sido dito e feito. As qualidades de todo o estudioso decente, mas aqui exigidas para pôr o sujeito no seu lugar, que é de não pôr em causa coisa alguma e não estragar o negócio de ninguém. Citação de Jorge de Sena. Bom, sem perceber o contexto desta afirmação, convenhamos que seria difícil o aluno desejar escrever uma tese numa área, ao que parece, tão minada e tão fechada a novos olhares. Felizmente, como só nos encontramos com estes juízes Jorge de Sena, depois de 2018, decidimos entrar, com o sossego da orientação solar da professora Isabel Almeida, num dos muitos territórios dos estudos camonianos em grande parte por explorar. A recepção dos Lusíadas na literatura portuguesa dos séculos XVII e XVIII. Selecionamos dois campos que andam a par, pelo menos desde a poética de Aristóteles, que há dez anos já descobriríamos nas salas desta faculdade, pelas vozes do professor Luís Areano Carlos e da professora Joana Matos Frias. São eles a épica e a paródia. Se lermos com atenção, na poética não se cita apenas homens, aquele que representa os homens melhores do que são, mas também um hegemon de Tazos, o primeiro que escreveu paródias. Hoje de termos-emos no território da épica. Ora, os objetos nobres, e não há objeto mais nobre do que um livro valioso, procuram aqueles que os amam, ensinou-nos José Vitorino de Pina Martins. Também acreditamos que na investigação, profissional e não só, quem muito procura, acaba sempre por encontrar. Todos os investigadores entendem Maria Manuel Mota, diretora executiva do Instituto de Medicina Molecular, João Lobo Antunes, quando escreve, o prazer da descoberta tem de ser superior ao desânimo de um falhanço. Isto para nós, investigadores. Ora, nessa fase difícil que constitui a demanda do Santo Corpus de uma tese de doutoramento, o poema Castreio Doce, de Tomás Caetano de Benho, publicado em 1739, surgiu numa das muitas investigações na Biblioteca Nacional de Portugal. A inserção de um poema épico em latim no Corpus de um estudo à recepção dos Lusíadas, a par de dois poemas em português, justifica-se de modo simples. José Adriano Freitas de Carvalho lembrou já que entender parnavo português como parnavo em língua portuguesa é causa de graves lacunas na história literária dos séculos 16, 17 e 18, nomeadamente pela exclusão de autores que foram notáveis na poesia em latim. De facto, costumamos dividir tanto as áreas de investigação e às vezes a literatura em latim fica sempre à parte daquilo que são os nossos estudos de literatura portuguesa destes séculos 16, 17 e 18. Quando entramos na Biblioteca Nacional de Portugal ou na Biblioteca Lusitana do erudito Diogo Barbosa Machado, ambas monumentos notáveis, não apenas pela dimensão, mas pelo seu papel de guardiais da memória, que os nossos tempos comandados pela rudeza e por engenhos remissos tanto ameaçam, e permitam-me um parênteses, este texto que saiu no público da professora Maria de Carmo Vieira diz tudo, e se os maravilhados pelo charme do poder deixassem Luís de Camões em paz? Uma pergunta interessante e o texto também é muito curioso, precisamente porque vivemos tempos em que engenhos remissos nos comandam. Encontramos esse nome que hoje recordamos quer na parede de uma, quer nos paratextos de outra. Tomás Caetano de Bem, está logo nos paratextos da Boteca Lusitana. Sobre esta figura relativamente esquecida, que nasceu em 1718 no reinado de Dom João V e de uma Lisboa culturalmente animada por um Dom Francisco Xavier de Menezes, Conde da Ericeira, Francisco de Borja Garção Stockler deixou-nos um elogio publicado em Lisboa em 1826. Não deixa de ser curioso ler este texto, escrito por uma figura habitualmente conhecida, não pelos estudiosos da literatura, mas pelos estudiosos da história da matemática em Portugal. Nele encontramos informações curiosas para a definição desta figura, e enquadra-se um bocadinho na reflexão sobre as masculinidades que hoje já ouvimos. Comecemos por destacar o papel do pai, Agostinho de Bem Ferreira, na formação do jovem Tomás. O pai procurou oriental para a magistratura, mas Tomás cedo percebeu que aquela não era a sua vocação, e diz-o o elogio. Uma inteligência superior a toda a inteligência humana, velava sobre o destino de seu filho, e falando-lhe ao coração, o chamava por modo irresistível para o sagrado ministério do sacerdócio e para a regularidade da vida religiosa. Fim de citação. Ora, a escolha da ordem dos teatinos prendeu-se com a vontade de aliar a vida religiosa à vida literária. Afinal, nesta congregação dos teatinos existiam académicos de valor como D. António Ardizone Espínola, um D. José Barbosa, D. Jerónimo Contador de Argote, D. António Caetano de Sousa, um D. Manuel Caetano de Sousa, ou ainda o reconhecido Rafael Bluto, autor do vocabulário português e latino, ou Luís Caetano de Lima, que é autor de um texto sobre a utilidade e excelência da língua latina. É curioso que, diz Garção Stockler, o retiro do claustro permitia a Tomás ter, cito, a liberdade e sossego que às letras convém. A liberdade e sossego que às letras convém. Notou já Sara Ceia, uma das investigadoras que mais recentemente se debruçou sobre a ordem dos teatinos. O trabalho intelectual levado a cabo dos teatinos académicos é, para além de um exercício espiritual regulado, o centro e o moderno de uma forma de vida religiosa. Ora, Tomás dominava perfeitamente o latim, fruto de uma educação primorosa, desde logo no Colégio de Santo Antão e na biblioteca da Casa da Divina Providência, em Lisboa. Tomás Caetano de Bem surpreende-nos quando, antes dos 20 anos, escreve o poema épico Castreiros, publicando-o em 1739 com 21 anos, apenas. O herói é Dom João de Castro, quarto vice-rei da Índia, como herói da vitória sobre o rei de Cambanha. Outros autores haviam já tratado a figura de Dom João de Castro nos domínios da literatura e da historiografia. Eu lembro apenas, não quero amassar, um Jerónimo Corte-Real no seu sucesso de segundo cerco de Dio, ou um Jacinto Freire de Andrade na vida de Dom João de Castro, a primeira edição de 1651. Ora, nos conselhos dados ao jovem poeta, por um autor como Girolamo Vida, na sua arte poética, de 1527, fica evidente que o caminho da épica deve ser o coroar de uma carreira literária. Diz Girolamo Vida, não o use, ainda inexperiente com pôr longas ideias. Pois bem, Tomás, que está muito bem, ainda com uma ousadia medida, o texto fala numas euenilibus ausis, portanto, uma ousadia muito controlada, desafiou este perceito. Estamos sem dúvida perante um autor singular, que ao contrário da maioria dos poetas, inicia a carreira poética, precisamente com um poema épico, e não regressou ao género, tanto quanto sabemos na sua maturidade. Convém lembrar, porém, que não é caso único no panorama português. António Figueira Durão, por exemplo, no século anterior, ensaiou um poema épico com apenas 15 anos, dedicado a Santo Inácio de Loyola, que se chama O Ignatiados, que está num volume intitulado Lauro Sparnacea, que é da primeira metade do século XVII. Ora, quando estávamos na Biblioteca Nacional, vou tentar aqui recriar o entusiasmo que eu tive quando este livro me veio parar às mãos, quando comecei a ver este objeto, pareceu-me que podia ser um objeto interessante, sobretudo pelos ecos que podíamos encontrar aqui de Camões. Então, trago-vos aqui, por exemplo, o argumento do livro I, só para começarmos a perceber até que ponto há aqui ligações interessantes com os Lusíadas. Leio em tradução portuguesa. No livro I, Dom João de Castro, navegando de Goa para auxílio de Dio, é oprimido pela força de uma tempestade que Baco provoca, conluiado com Éodo. Neptuno acalma a tempestade, graças às preces de Vénus, só alguma coisa, que se queixa a Júpiter da desgraça de Lusitante. Convocado ao concílio dos deuses, Júpiter declara-se do lado dos Lusitantes. Pronto, já aparece alguma coisa interessante. No livro II, lemos. Vénus. Depois que as naus são recebidas no Porto, enquanto Castro explora a região envolvente, Vénus apresenta-se-lhe e condule ao Templo de Palas, onde lhe mostra os reis da Lusitânia. Deus a Vénus conduzir João de Castro, Dom João de Castro, a um templo... vamos ver para quê. Livro III. Vénus continua a mostrar ao Castro os principais heróis lusitanos, que brilharam no tempo de cada um daqueles reis. Depois, de Minerva, protetora do templo, informado da vitória, Castro recebe as armas, fabricadas por Vulcano, antes de tudo um escudo, no qual o próprio admira coisas outrora futuras, cinzeladas com arte admirável. As reminiscências aqui da Eneida já são também curiosas. Por fim, volta à armada e parte da costa. Interessante. No livro IV, diz assim, o argumento do livro. Enquanto Castro navega para Dio, Baco deixa aos infernos para pedir auxílio a Plutão. Alecto avisa em sonhos Rumecão, tomando a aparência de seu pai Sofar, para que, antes de o Castro aportar à cidade, se apodere dela. Os lusitanos são reconduzidos ao último momento crítico. E o poema termina, livro V, reparem na ousadia medida. Eu escrevo um poema épico com cinco cantos, está adequado para já à minha capacidade poética. Por fim, quando Castro aporta em Dio, forma uma linha de batalha e combate o inimigo. Em Dio combateu-se muito com igual sorte dos dois lados, até ao momento em que os muros pareceram desviar-se em fuga. Na verdade, estes, restabelecida à marcha do exército, travam o combate com mais ferocidade. Todavia, precisamente pelos fugitivos e mortos no massacre, o Castro triunfa vencedor. Tétis aprova a vitória, Tétis aqui também, e o monstro marinho dos deuses, e o Ganges canta um epinício. Bom, quando li estes argumentos em latim na Boteca Nacional, achei que de facto este poema podia ser interessante, porque com a leitura destes argumentos fica claro, a nosso ver, a dupla medição que enfrentava este jovem erudito, Tomás que está muito bem. Reparem, ele media-se com os clássicos da Antiguidade, sobretudo Virgílio, e com o novo clássico Camões. Então, na nossa tese, procuramos entender como dialogam estes pequenos mundos, chamar-lhes iatas, os lusíadas e o castreidos, ou na tradução castreida, não é muito bonito, mas eu lembro-me de um crítico camoniano do século XVIII, que dizia, que a professora Zulmira deu a ler, que dizia que o título Os Lusíadas é um título muito criticável, que na verdade Luís de Camões devia ter intitulado o poema de Vasqueida. Vasqueida, por causa do protagonista, segundo o herói, o Vasco da Gama, e de facto achamos aqui curioso este, mas a obsessão dos modelos, não é? Vasqueida, para relembrar a Eneida, os lusíadas saíram da caixa, mas pronto, por isso é que ainda hoje os dedos. Para tal, mostrou-se necessário usar um microscópio para ver de mais perto o tecido, isto é, o texto que tínhamos em mãos. Então decidimos traduzir este texto latino para português, foi o microscópio que utilizamos. Margarida Miranda, cujos textos de defesa das humanidades, disponíveis, por exemplo, no Ponto SJ, que é o portal dos jesuítas em Portugal, deveriam ser de leitura obrigatória, lembrou sobre a tradução de textos novi-lativos. Sinto. Temos de admitir que ele se torna cada vez mais necessário, numa cultura que subestima a sua memória e perde gradualmente os meios de acesso às suas heranças intelectuais, espirituais e artísticas, para se deixar substituir pelas culturas dominantes. Fim de citação. Ora, o trabalho de tradução deste poema épico alumiou a complexo oficina do poema. Então, um poema que parecia tão simples, ou de uma primeira leitura, acabou por revelar-se uma malha densa de citações de versos latinos, de várias obras, clássicas e modernas, entretecidas com versos do próprio autor, num exercício ora imperfeito, de quem aprendeu latim há pouco tempo, então de vez em quando a sintase não é muito boa, ora engenhoso, é verdade, mas revelador de uma aprendizagem através de modelos, como claramente prescrevia a Ratio Studiorum da Companhia de Jesus. E permitam-me aqui uma digressão, só para lembrar, não quero mais lembrar, a validade deste manual da Ratio Studiorum, que tem tradução em português da professora Margarida Miranda, e que diz ainda hoje coisas absolutamente fabulosas. Então, isto é um parênteses, mas vão-me permitir, porque acho curioso. Um ponto que se fala aqui é de como manter o entusiasmo dos professores, isto no tempo deste manual, não é? O conselho para o reitor é o seguinte, o reitor terá o cuidado de estimular o entusiasmo dos professores com diligência e com religiosa afeição. Evite que eles sejam demasiado sobrecarregados com trabalhos domésticos. Ou ainda, para se perceber o interesse deste da Ratio Studiorum, a importância das férias. Na atividade literária, tal como é necessária a assiduidade, assim também é necessário algum descanso. Isto é, acho eu, uma coisa curiosa. Ou então, acho que esta reflexão para os nossos tempos, então, em que a formação de professores de português tanto se discute, para as letras preparem-se professores de excelência, diz a Ratio Studiorum, e tenho que ler o ponto inteiro. Para conservar na província um bom nível de conhecimento de letras e de humanidades, e para nela manter como que uma escola de mestres, o Provincial deverá assegurar a existência de pelo menos dois ou três indivíduos que sobressaiam em matéria de letras e de eloquência. Para que assim seja, alguns dos que revelarem maior aptidão ou inclinação para estes estudos serão designados pelo Provincial para se dedicarem imediatamente àquelas matérias. Desde que já possuam, nas restantes disciplinas, uma formação que se considera adequada. Com o seu trabalho e dedicação, poder-se-á manter e perpetuar como que uma espécie de viveiro para gerações sucessivas de bons professores. Bom, de facto, Ratio Studiorum é um manual ainda hoje muito interessante para as didáticas do português, mas também para quem trabalha nos estudos literários. Ora, a Eneida, voltando aqui à nossa castreida, a Eneida é modelo fundamental e facilmente o comprovamos com três exemplos. Só para mostrar, logo nos primeiros versos do canto primeiro, reparem, o Arma-Oirum-Puecano já firma um modelo, ou ainda, nos primeiros versos que sublimem do canto quarto deste livro, que remetem o leitor para o início do canto quinto da Eneida. O canto quinto da Eneida, o início, Fim de citação. Em que se escreve Eneias e a Armada após a fuga de Cartago e o abandono de Dido, isto é, a proximidade com este texto, ou até pela ausência da figura de Dido na castreira. Não nos espantemos com esta ausência, aqui na Ratio Studiorum, nas Regulae Professores Humanitatis, diz assim, É tudo aconselhável de Virgílio, Ex Poetis para a Equipo é o Irguílius, Ex Ceptis é Clogis, Eclogas não, e Quarto Aeneidos, portanto, canto quarto da Eneida, vamos tirar para fora. Sendo que, é curioso que o canto quarto da Eneida, sendo mais aconselhado a não ler, é o que os leitores naturalmente mais gostam de ler, é como o canto nono dos nossos Lusíadas. Ou seja, não encontramos a Dido na castreira, muito bem, não nos esqueçamos também que entre os luxuriosos que vivem no círculo II do Inferno de Dante, está lá Dido, e cito, a que loutra matou-se da morosa, quebrando a fé às cinzas de Ziqueiro, tradução de Vasco Crasabura. Ora, embora tenha um lugar preponderante, não é só Virgílio que ocupa a mente do jovem Tomás. Dos antigos clássicos, Lucano, Claudiano, Ovidio, são autoridades recorrentes. Eu trago aqui mais um pequenino exemplo. Aqueles três versos, por exemplo, o passo em que Júpiter chama Mercúrio, no poema, é retirado ipsis verbis do livro I, do rapto de Prusérpina, de Claudiano, à tradução portuguesa do professor Luís Charqueira, é daqueles poemas épicos que se lê pouco, mas é muito curioso até para a cultura portuguesa, o rapto de Prusérpina, ou então dos novos clássicos, entre muitos autores, sobretudo jesuítas, poderemos citar este segmento, por exemplo, em que se descreve a fama que é retirada do poema Paquiaquidos, do padre jesuíta Bartolomeu Pereira, conhecida admirador de Virgílio, publicado em 1640. Reparem, um poema épico do século XVII, que já tem recepção num poema épico do século XVIII, este texto do padre Bartolomeu Pereira foi muito estudado na tese de doutoramento pela professora Carlota Miranda Urbano, de Coimbra. E também, só mais um exemplo, na descrição do rei Dom Sebastião, recupera-se um passo, todo este passo, a partir do rex tamen herói similis, de um poema épico, que é o Eustáquio Seu Pláquilus Eros Christianus, do padre jesuíta Pierre Labé. Portanto, reparem como o poema torna-se um mosaico de citações, desde os clássicos, estão todos a conversar, Virgílio, Lucano, Ovidio, e depois os clássicos modernos, e falta aqui acrescentar o nosso Camões. Na primeira metade do século XVIII, Camões já era aquela estátua adorada, que antes está no Chiado, quem vai a Lisboa, encontramos em palavras na Lusitânia transformada de Fernão Álvares do Oriente, de 1607. Estamos no tempo em que Inácio Garcês Ferreira publica a edição dos Lusíadas, em que, recorde, Voltaire, considera a Ilha dos Amores a musicou de Amsterdã, portanto, uma coisa muito reprovável, e em que Vernei acusa Camões, veja-se lá, de falta de juízo, de erudição e de discernimento. Ora, é muito curioso, porque Vernei tinha um lado até provocador, que eu acho curioso, e a este, a Vernei, logo lhe responderam figuras de relevo da República das Letras, porque atacou a estátua, não é? Como Francisco de Pina e Melo, ou o menos conhecido Frei Arsénio da Piedade, que numa carta a Vernei diz assim, não se canse, que não há de tirar a Camões a estimação que merece. Fim de citação. E o Frei Arsénio da Piedade revolta-se bastante contra o Vernei. Essa estimação era clara na poesia épica em português, como prova a Enriqueida, publicada em 1741 por Dom Francisco Xavier de Menezes, é um poema épico também pouco lido, mas é muito curioso para a história da épica, impunha-se, portanto, a questão como é que se processava a imitação dos Lusíadas numa epopeia escrita em latim? Isto é, como é que se imita os Lusíadas num poema, todo eu, em latim, existindo um modelo que é a Invernaga? Existia já um filão de traduções latinas do poema. Eu recordo apenas a tradução publicada no século XVII pelo frado carmelita Tomé de Faria, esse tradutor epidótico dos Lusíadas, são palavras de Amadeu Torres. Esta tradução foi lida pelo nosso Tomás Caetano de Baim. E vejam-se, pessoal, vou dar provas disso muito claras, do lado esquerdo temos o texto do nosso Tomás Caetano de Baim, do lado direito, o texto de Freitomé de Faria. Ora, aquela parte, opus est baqui, quer tessunt il, istat, liaieit, do outro lado, ou o que é anic elerico e oolat perinani acurso. Mas atenção, no poema da Castreida, depois desta intervenção de Vênus, Vênus vai falar a Neptuno, já não àquelas nereidas perigosas que estão na tradução do Tomé de Faria, ou seja, Tomás Caetano de Baim aproxima da tradução quando a tradução o permite, e de acordo com o mundo de evidência naturalmente do tempo, mas é muito curioso reparar os passos em que ele corta a tradução de Tomé de Faria, porque já não é conveniente, ou seja, ninfas não podem aparecer, não há cá ninfas a acalmar os ventos no poema de Tomás Caetano de Baim. Outro passo muito curioso, esta invocação a Calíope prova também a proximidade dos textos, ou ainda, reparem, a descrição dourada do rei Dom Fernando no livro segundo. Todos nos lembramos que o rei Dom Fernando é aquele rei fraco, vem aquela reflexão dos Lusíadas, um fraco rei faz, um faz fraca, a forte gente, e é muito curioso, porque o rei Dom Fernando, reparem, no nosso Tomé de Faria, nascitur et exiusto Fernandus, princete molis, adque imbellis iners, desses, melhor ler daqui, que eu vejo muito mal, desses nimium que remissus, ou seja, a crítica ao rei Dom Fernando. O que é que faz Tomás Caetano de Bem? Apaga a crítica ao rei Dom Fernando, e salienta as suas virtudes guerreiras, nada dele ser um rei mole, e ocioso, e dado a homens. Portanto, é muito curioso reparar nestas descrições douradas dos poetas. Aliás, o próprio Tomé de Faria, o Frei Tomé de Faria, tinha cortado o texto camoniano, reparem, canta o nome dos Lusíadas traduzidos para latim. Então, et si mesperas, spero nihil amplius. Final do discurso de Leonardo é a fibra, se me esperas, não há mais que esperar. Mas depois, quando terminam o discurso de Leonardo é a fir, vem aquela célula, Gustavo 83, ou que famintos beijos na floresta, e que mimoso choro que suava, ou que afago os tão suaves que ir honesta, etc. O que é que faz Tomé de Faria? Não há cá que famintos beijos na floresta. Corta. Então, resumo tudo a isto. Laititia que diem absolid, ou seja, passaram o dia todo em alegria e avançamos. propriam, coedicau, e de conúvio, ou seja, isto é muito curioso porque o próprio Tomé de Faria já censurou o texto camoniano e passa logo para o conúvio, portanto, o casamento com as ninfas, isso é que importa reter do nosso camões. E para um estudo de receção, mostram-se afinal, tão relevantes as continuidades como as rupturas, as citações diretas, como os cortes claros. E para terminar a minha intervenção, ao microscópio, um poema que nos cabia nas mãos na primeira consulta na Biblioteca Nacional deixou de caber quando se revelou ele mesmo uma biblioteca. Então, acho que foi nessa altura que começámos a compreender que construir uma tese de doutoramento é, mais do que uma lição de sapiência, uma lição sobre o muito que ignoramos. Então, recordo uma citação da professora Ana Maria Brito, da qual tive o gosto de ser aluno nesta faculdade. A professora Ana Maria Brito, em 2009, no Amfiteatro Nobre, lembrava na abertura do Colóquio de Homenagem à Ana Paula Quintela, as artes de Prometeu. E cito, as faculdades de letras têm de continuar a ser um lugar de resistência a uma cultura do medíocre, do vulgar, que vemos progredir à nossa volta. Fim de citação. De facto, acho que ainda não se encontrou nas faculdades de letras maior resistência à mediocridade do que ler e escrever, pensar e discutir sobre livros que esperam afinal o amor que justamente lhes devemos. Muito obrigado a todos.